Jora Então amiga, são coisas que acontecem Eu beijo nos meninos Pois eu não vou mais Como eu poderia dar A ela já cata Como eu vou deixar Pra ser pra aquela casa Eu já sou feliz Eu já tenho amor Eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como seus e vés de asas Me senti igual criança Deu vontade de soar Quase entrei pela janela Minha esposa linda o pé Deu um forte e longo abraço E comecei a chorar E algumas lágrimas As palavras vinham E rolavam com aletras E era só uma resposta Ao enxugar minhas lágrimas Com feitos Revelou que já sabia Mas sozinha no portão da minha casa Mas iria aprender Como eu poderia dar A ela já cata Como eu vou deixar Pra ser pra aquela casa Eu já sou feliz Eu já tenho amor Eu já vivi Foi quase E por isso E por isso Percebi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha não vou mais Quando eu poderia dar A ela já cata Como eu vou deixar Pra ser pra aquela casa Eu já sou feliz Eu já tenho amor Eu já vivi Foi quase E por isso Eu já tenho amor Eu já tenho amor Eu já tenho amor Eu já tenho amor A minha passagem por favor cancela Mas sozinha não vou mais Mas sozinha não vou mais Mas sozinha não vou mais